Tiago, furacão e Thaís voltam a lenda do fazendeiro. O fazendeiro era um homem muito ruim. O homem vivia de arrumar confusão até que um dia ele recebeu o que tanto pedia. Numa festa o fazendeiro arrumou o brigo e um grupo de pessoas fizeram ele de bateria e bateram até ele perder a vida. O fantasma do homem ficou aqui na terra para buscar vingança. Não me assusta não, pô. É em cima do forro, não é? Estou interessado. Estou interessado. Estou interessado. Tchau, tchau. 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 O que aconteceu, Thais? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá saindo sangue da sua cabeça. Ai, Tiago, minha cabeça. Ai, Tiago. Você tá bem, Thais? Consegue andar? Ai, Tiago. Você tá sangrando? Você consegue andar? Ai... Consegue? Eu preciso ver se não tá por aqui. Ai, minha cabeça... Vocês pediram a parte 2. Muito obrigado de coração. Renata Garcia é o nome da mulher misteriosa. Já sabemos que ela não é um espírito nem uma entidade, sim uma mulher que sofre possessões. O fantasma de uma idosa assombra esta pobre mulher. O fantasma de uma idosa assombra esta pobre mulher. Eu vou deixar aqui o que eu te perguntar. Eu quero que você escreva. Mas, por favor. Deixa o facão aí pra caída, por favor. Isso. É. Isso. Só derruba ele, por favor. Só pra eu ter confiança que você não vai me atacar. Isso. Agora derruba ele pra baixo assim, ó. Melhor não. Tá, agora pode pegar o caderno ali, ó. Já me afastei de você. Tá? É isso. Pode pegar o caderno. Tudo que eu perguntar eu quero que você escreve. Tá bom? Eu preciso saber de algumas informações sua. Olha, eu queria saber qual é o sobrenome da sua família. É pra mim poder pesquisar, galera. Quem que é a família dela? Eu quero que você escreva qual que é o sobrenome bem grande. Só o sobrenome da sua família. Você pode mostrar pra mim? Levanta pra mim o caderno, por favor. E não é que ela sabe escrever mesmo? Garcia. Família Garcia? Se você for, tem coisa que você não precisa escrever, tá? É Garcia? Família é sua família? Seu sobrenome é Garcia? Tá. E eu quero saber o seu nome. Só o seu nome. Primeiro nome. Por favor. Pode virar a folha, pode ficar à vontade. Olha, eu não queria ser muito, tipo, muito chato com você. É tipo... É, não, deixa quieto. Deixa quieto. Eu ia pedir pra ela escrever mais rápido, galera, mas não vou não. Como que é seu nome? Renata. Seu nome é Renata? Renata Garcia? Renata Família Garcia. Certo. Eu queria saber o nome dos seus pais. Você pode escrever pra mim o nome da sua mãe em cima e o nome do seu pai embaixo? Mostra pra mim. Por favor. Maria e José? É Maria José ou é Maria e José o nome dos seus pais? Ah, Maria José. Tá. Renata, é o seguinte. São essas duas coisas que eu queria saber de você. Que era o nome dos seus pais, seu nome. A minha intenção é levar você desse lugar. Levar você pra um internato. Colocar você num lugar pra você poder se alimentar. É... Pra você poder tomar um banho. Poder... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tirar você desse lugar aqui, porque é um lugar muito perigoso. E outra. Essa questão do espírito dessa velha tá possuindo você em certos tipos de ocasiões, horários. Essas coisas tem que acabar. Tá? Eu queria te ajudar muito. Você aceita a minha ajuda? Aceita? Tá. Só que pra isso, eu vou precisar que você pegue o meu facão. E... E jogue ele lá na frente. Você consegue fazer isso pra mim? É só pra mim... É pra mim pegar ele e guardar. Porque a minha intenção é levar você junto comigo, pra minha casa. Não. Por que não? Por que não? Você pode escrever o porquê que você não quer sair daqui? É nisso. Do nada. Corre. Ela está vindo. Quem? A velha? Mas como que você tá sentindo? Você sente ela se aproximando de você, o espírito dela? Hein? Pô, caramba. Você sente? Hein? Renata? Você sente o espírito dela se aproximando de você? Eita, caramba. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Desculpa o palavrão. Oi, cacete. Oi, caramba, menina. Começou a sentir um dorzinho ali. Caramba. Tchau, tchau.